Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn e o galera tá com fome né 30 ali vivos né 30 adultos desculpa e nove crianças e essa cenoura aí acho que não tá sendo mais o suficiente eu acho que tá na hora aí de começar a focar um pouco mais na comida é eu mandei plantar aqui em cima aqui algumas alguns castanheiros daí daqui vai sair umas castanhas depois que elas crescerem mas ainda vai demorar um pouco eu acho que talvez seja interessante a gente começar a plantar algumas batatas nessa área aqui ó então o que que eu vou fazer eu vou é deixa eu ver deixa eu ver eu vou colocar duas fazendas aqui ó uma fazenda aqui uma fazenda aqui sempre trabalhar com duas né E aí eu vou usar essa área aqui para o plantio de batata né que aí eu faço batata grelhada eu acho que a fazenda vai vir mais ou menos até aqui a área dela eu vou pegar toda essa área aqui ó eles não vão conseguir plantar tudo isso de batata não então vamos usar por enquanto só a área verde aqui ó dessa forma aí vai trabalhar dois plantando e dois colhendo né pelo menos nessa área aqui ainda aí um pouquinho mais aqui ó plantio de batata certo de resto não tem mais o que fazer tá tem que deixar rolar aqui se alguém morrer de fome morreu mas eu acho que não vai morrer não vai que vai acabar morrendo é de velhice né vai acabar morrendo de velhice mas não tem problema não vamos lá vamos comentar um pouquinho a respeito da automação das portas do episódio passado o que que aconteceu a gente às vezes foca tanto no avançado né que acaba esquecendo do básico né tem a configuração básica aqui ó né tem o avançado que foi a que eu configurei no episódio passado né e tem a básica aqui ó a básica aqui o que fazer quando é terminar a a seca né quando terminar a seca eu quero que fique totalmente fechado pronto e o que fazer quando a cerca a seca começar quando a seca começar eu já tenho minhas configurações feitas aqui ó tá então não precisava fazer mais nada além disso aqui ó colocar para quando terminar a seca fechar era só ter feito isso que não teria tido problemas com essa aqui agora quanto a outra aqui eu nem preciso desse cara aqui ó nem preciso mas eu não vou é deletar ele tá que não vou perder os itens que eu usei que que eu só vou fazer só vou desconectar né tirar aqui a conexão que ele tem com aquele cara lá e esse aqui no básico como é que eu vou fazer com ele o que que fazer quando terminar a seca né eu quero que ele fique totalmente aberto e quando a seca começar eu quero que ele feche completamente só isso tá era só isso a configuração desse aqui aí agora quando a seca começar ele fecha tá aí quando a seca terminar ele abre era só ter feito isso mas eu nunca nem preste atenção no básico né fiquei lá tão focado no avançado que esqueci do basicão mas vamos lá eles estão construindo já aqui aqui essa área que eu preciso de mais gente pegando madeira agora porque eu preciso focar um pouco mais agora na parte da da indústria dá o play aqui para essa galera ver cortar madeira dessa forma eu preciso focar um pouco mais agora na área da indústria porque eu tenho que produzir agora mais engrenagens né já tô produzindo ali engrenagem suficiente e produzir mais tábuas beleza já tá rolando também a produção é o que que eu preciso agora para continuar avançando bom eu liberei no episódio passado a parte da coleta da sucata mas eu preciso que essa sucata seja processada né e para isso eu vou precisar de mais energia eu tava pensando aqui eu poderia até liberar o motor tá mas o problema é que o motor ele vai ferro então de qualquer maneira eu precisaria fundir esse ferro atualmente eu tô com 511 ali ó de de pesquisa é e eu acho que eu vou começar a fechar essa lateral inteira aqui ó com 3 de altura que que tem aqui tem a seiva né é o xarope xarope de bordo a seiva é só no no pinheiro eu vou precisar da feita da seiva também do pinheiro porque depois eu vou ter que fazer isso aqui ó a oficina de carpintaria para fazer as as tábuas tratadas ali né que eles passam ó é tipo um verniz né vira tipo um verniz a seiva do castor ferido mas eu tenho um hospital tá não vem me enrolar não ó esse aqui vai plantar batata né priorizado ali o plantio vamos priorizar aqui para que eles venham trabalhar aqui logo né e começa a plantar as batatas depois que eles plantarem as batatas eu vou precisar de alguém para cozinhar essas batatas então já vou disponibilizar aqui a área de grelha né já vou colocar logo aqui em frente logo de uma vez ó uma grelha aqui e talvez um armazenamento né já vou colocar o grande já armazenamento grande que aí vai ficar só batata nesse aqui ó esse aqui vai cuidar só de batata passa a rua aqui certo e vamos acelerar é eu instalei mais um mod no jogo mas para vocês não vai fazer muita diferença não tá o mod ele o que ele faz ele coloca o nome e caramba não tem gente aqui pegando bagas a Marcelo da play aqui aí as barras tem que sempre tá sendo pega mas eu acho que um só dá da conta de dois não dá conta aqui desses aqui ó que não vai nascer ninguém mais é eu instalei um mod que ele coloca o nome automaticamente do uma lista de nomes que eu coloquei já no no mod tá então eu coloquei o nome dos membros né então já já vai começar a nascer aí membro aí na base né e o nome vai ser colocado automaticamente ferramentinha bem interessante aí para quem é criador de conteúdo nesse mod bem interessante aqui já tá configurado aqui tá configurado também e eu preciso agora limpar esta área aqui certo que eu preciso que a minha indústria minha indústria cresça né minha indústria cresça porém deixa eu ver eu preciso liberar a roda grande d'água ela me dá 180 só que ela tem que ser construída um pouco mais alto né mas é interessante liberar ela já que ela vai me dar um um torque muito maior aí não torque não não a produção de energia né e ela ficaria mais ou menos nessa área aqui ó ó se eu colocar ela que é que ela tem que ficar um para cima tá por isso que não tá dando para colocar ela aqui ó mas eu acho que eu colocaria ela mais ou menos aqui ó nessa área que a gente aproveitaria a produção energética dela então vou colocar um suporte para ela aqui ó nesse ponto e liberar aqui mais energia com a roda grande aí tá vendo perfeito certinho e aí desta roda grande aqui deixa eu ver já começaram a plantar batata beleza começou a plantar eu vou tirar um cara daqui e vou colocar ele aqui nesse outro tira um daqui para de reclamar e sai da do negócio ué peraí tira um ano porque que o cara não tá saindo ele vai priorizar batata também aí saiu só que este aqui planta e este aqui colhe né quando não tiver o que fazer os dois plantam tá isso aqui é só ação de priorização tá não quer dizer que ele não vai fazer a outra ação por enquanto aqui pode ficar pausado mas vamos já definir a receita aqui que é batatas grelhadas aqui ó tá produz bastante batata cada batata é faz quatro batatas grelhadas tá uma batata faz quatro ao troco ali de 0.1 tronco né então um tronco faz 40 batatas né é bem bem fortinho essa conversão e vamos pausar essa construção por enquanto até começar a nascer de fato aí as batatas essa área aqui eu vou regar ela provavelmente eu vou utilizar essa área aqui ó fazer aqui duas escadinhas apesar que se eu pôr escada assim eles não sobem né vou escadinha aqui e vou liberar agora essa escada que ela é em linha reta tá lá colocar ela aqui e vamos puxar cadê o cara daqui ele não parou de plantar não para de plantar não pôr é importante prioriza aqui troncos eu tenho bastante ok a roda eu mandei colocar aqui mandei tá vamos priorizar tirar essas plantas daqui né que eu não vou usar essa área aqui vai ser minha área de indústria pelo menos por enquanto né até que eu começar a estabelecer de fato que eu ainda preciso de muita madeira tá produzir muita madeira bom pelo menos eles estão conseguindo manter aí a produção de de comida para que os castores não fiquem morrendo de velhice né porque tem dois status né a fome né o primeiro status dele dá menos 10 de na verdade ele já vai direto para menos 50 castor morrerá não não é isso mesmo é quando ele fica com fome a velocidade de trabalho cai 50 por cento mas quando a fome chega na metade ele envelhece mais rápido né então o primeiro a fome é dividida em três estágios né primeiro estágio que diminuiu a velocidade de trabalho segundo estágio que aumenta a velocidade de velhice e o último estágio que é morrer de fome mesmo né quando acaba interessante né esses novos status e eu já vou começar a fazer o seguinte cabe quantos troncos aqui mesmo 180 né eu acho que eu vou pior que eu não tenho espaço aqui para fazer o que eu quero para movimentar isso aqui mas eu tenho uma uma cama só mais disponível então o que que eu vou fazer eu vou tirar esse local daqui ó vou fazer essa escada nova que é do mod né não esqueçam tá que isso aqui é um mod e eu tenho que colocar ela de lado aqui ó assim ó vai lá que ele completa automaticamente a rua e aí ele permite a passagem e permite a subida e aí eu vou continuar subindo aqui ó 234 certo e aqui em cima que eu já vou disponibilizar mais uma moradia assim aí que beleza porque eu quero fazer mais locais de pilha de árvores infelizmente não dá para girar né as construções né no jogo depois que elas estão construídas ó ainda não começou a nascer ainda minha lista de membros ainda ainda tá nascendo o que tá na lista do jogo ainda e eu preciso de mais gente pegando água em solta pausa aqui três bomba d'água tem gente aqui tem gente aqui e tem gente aqui beleza e aí qual seria a minha próxima construção aqui seria já a fundidora né para começar a fundir fazer metal é preciso de 300 tá não tenho ainda mas tô pesquisando pesquisa tá rolando ó eles já estão limpando aqui essa área aqui e aqui eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que fazer uma conexão para ligar essa área aqui né eu preciso esperar ter ainda o material suficiente né para fazer a pesquisa mas eu já posso aqui começar a definir já os pontos aqui de ligação né um desses pontos de ligação é esse triplo aqui ó vertical né porque senão a gente teria que usar esse aqui ó que esse aqui é é fora do mod tá esse aqui é fora do mod não é porque é mod que é de graça não tá uso mod ele tem seus preços específicos também tá não vai não cai nessa besteira aí não inclusive esse aqui de vários pontos aqui ele custa 500 de ciência ali para liberar mas eu acho que eu vou liberar acho que esse aqui serve no momento é que é um só de altura né porque senão isso aqui eu vou ter que construir dois eu vou liberar já esse aqui ó o eixo vertical aqui e ele vai conectado assim ó tá lá ele já conecta na roda e da roda ele já vai conectar direto no no equipamento tô na seca cerca de 10 dias tá tudo configuradinho aqui já só vou mudar a altura disso aqui talvez hein eles não vou gastar muito tô gastando muita água quando o negócio desce sobe aqui ó a água tá subindo demais então vou setar isso aqui ó aqui ó para 0.2 e para ele fechar de novo quando tiver em 0.5 vai né que a metade da altura que a água sobe e eu perco água na verdade acho que acho que vou fazer o seguinte mano eu vou tirar essa área aqui ó fazer isso aqui ó o pior que aqui tá cheio de seiva né mas já foi agora vamos tirar até onde eu vou tirar isso aqui tirar até aqui ó é aqui tá que eu vou eu vou subir isso aqui ó eu vou subir vou fazer um dig aqui nessa área aqui até aqui mais ou menos e eu vou encher essa área aqui de água porque cada vez a seca fica mais nervosa né então quanto mais água eu conseguir acumular nessa área aqui melhor né e aí eu troco eu troco essa essa área aqui por esta área aqui ó e aí eu consigo manter água muito mais tempo nesse local inteiro e posso começar a utilizar essa área aqui de cima aqui também ó que é uma bela área aqui para plantar árvores né eu tenho um acesso direto se eu fizer uma rua aqui ó eu tenho acesso direto ali para cima passando por cima desse dic é uma boa ideia já vai começar a nascer a batata ela tá em 97% ó a batata batata vamos liberar aqui já alguém para fritar batata grelhar né a batata é os castores estão morrendo de velhice né mas tá tá estabilizando tá estabilizando baixou para 27 ali minha população mas não tem risco nenhum no momento lá começou a sair as batatas ó seria interessante terminar rápido essa construção aqui eu quero nenhum e eu quero apenas batatas grelhadas aqui ó totalmente nesse armazém aqui só vai entrar para batata grelhada lá começou a grelhar priorizei a construção caramba também vai 80 tábua nessa bagaça aqui né mano aí complica mesmo eu tenho que priorizar essa parte da energia né inclusive eu cheguei a falar das baterias eu não lembro se eu cheguei a falar das baterias mas agora tem baterias no jogo mas é um pouco complexo chegar até elas né de qualquer maneira eu preciso de ferro né fundido para chegar até elas então não tem muito o que fazer não esperar liberar a fundição começou a sair batata grelhada então já não vou ter mais problema com com comida muito bom um planta e um cole né não tem ninguém aqui para colher pronto agora tem começar a remover essas áreas aqui também atrapalhando visualmente isso aqui ó essa área aqui também não tem mais aqui ó posso até aumentar como área de plantio eu acho e a minha ideia aqui em cima aqui é molhar essa parte aqui também ó então vou passar aqui uma rua caramba era para ter tirado antes né aqui ó ele tá continuando plantando aqui mas não é para plantar mais aqui não vou passar uma rua aqui sem construtores pelo menos um construtor né e carregador também tô sem tem quantos ai caramba tem quatro cara aqui ó não é mais para ficar aí agora eu tô quero separar vamos lá dois construtores certo e carregadores prioridade alta também pelo menos pelo menos tá bom quatro tá bom mantém assim ok voltei acumular água tudo certo por isso que eu tô vendo que eles não tão tirando as árvores não tão fazendo as coisas tava sem construtores vamos lá ó tem gente que morreu de fome ainda mesmo tendo comida tem gente que morreu de fome vamos liberar aqui agora parte do da fundição né ela vai ficar aí caramba pior que ela é maior filha da mãe tá vai ficar aqui e vamos passar as ruas aqui para eles cheguem até a fundição certo 29 castores 64 estações de trabalho sem sem gente para trabalhar mas não tem problema isso aqui é um posto de lenhador não preciso deixa eu liberar aqui de novo aqui a coleta né de sucata certo e aqui nesse armazém aqui também vai ficar o ferro a sucata já tá aqui né aqui ó o ferro fundido bloco de metal liberar também não esqueçam que o desejado tá aqui ó o desejado é quanto eles quer que mantenham aqui tá nesse armazém é você deixar zero eles não quer dizer que eles não vão trazer para cá tá só quer dizer que eles não vão tentar manter mais do que isso aqui serve muito para quando você tem armazém armazéns é com configurações iguais né que eles colocam os mesmos materiais dentro dos armazéns e aí se você mantém o desejado aqui ele ele coloca e ele tenta manter o desejado né então por isso que fica trocando itens então você tira o desejado ali e fica tudo certo aí eles não ficam trocando de itens entre os armazéns quanto falta para nascer essas árvores aqui 72% tá liberou aqui vamos passar a rua até aqui e aí aqui em cima aqui eu vou molhar também que eu vou usar essa área para plantio então vou molhar mais ou menos aqui ó dessa forma e aí eu coloco o despejador de água aqui assim eles ainda não arrumaram isso aqui no jogo né isso aqui é muito forte mas acho que talvez seja a ideia deles também às vezes a gente fica achando que que tá exploitando a mecânica do jogo mas é exatamente o que o desenvolvedor queria né tipo fica se achando muito inteligente na verdade era só isso mesmo a diferença dessa vez ó o tanto de água que eu ainda tinha acumulado aqui ó e passou 10 dias de seca a não esqueçam que a nascente né o bloco que as nascentes estão eles são eles não a água não volta tá pelo mesmo bloco tá mas a partir do momento que sai daqui né deixa eu virar aqui a câmera para vocês entender melhor é esses blocos acima aqui da na nascente aqui eles não eles não secam a água tá a mais a saiu daqui da da reta da nascente aqui ó entrou aqui a o canto do mapa já leva a água toda embora tá então nesses cantos aqui ó se você não quiser perder a água tem que fechar comida estabilizou a água estabilizou também ó tô de bola agora é só crescimento mesmo vamos lá não tem ninguém produzindo engrenagens mas tem que ter então acelera aí a produção de engrenagens precisa de alguém sempre produzindo engrenagens madeira beleza um normal prioridade né e o outro prioridade máxima então tá tudo certo estão produzindo como é que tá essa roda aqui entregou a engrenagem só falta as tábuas né porque também aqui ó vai oitenta tábua para fazer a roda grande aqui talvez caiba mais uma aqui não é não eu não tenho material mas deixa eu só medir aqui só para ver é no caso ela iria aqui né ela iria aqui mas eu não sei se ela não não cabe porque vai pegar aqui ó cabe não teria que arrancar esse esse gominho aqui ó único posto que tá sem castor mesmo no momento é o catador aqui de sucata né o resto tá tudo ocupado os postos então coisa tá funcionando agora é só cada castor aí que for que for na cena eles já a gente já vai distribuindo eles né tentar bater aí pelo menos uns 50 de população começou a nascer os aqui pera aí o Bruno Ed Iago quem mais o chumo o Átila Juliano Rafael aí ó Mike sejam todos bem-vindos a galera começou a nascer aí ó e o Mike nasceu de novo e cara o Mike já nasceu morreu e nasceu chegou a idade adulta e depois nasceu de novo tá tá é que derou é na verdade eu acho que ele esse mod eu acho que ele zera a lista primeiro tá antes de voltar a pegar de novo tá lá Rafael Santos nasceu a galera tá nascendo se liberar essa fundidora aí que eu quero liberar o motor logo né o motor a gente vai ter aí um um respiro de produção né durante o a seca bom vamos lá chegou a hora de começar a gastar madeira que nem gente grande agora deixa eu pegar aqui ó Dick e começar aqui ó 23123 e assim vai ó 23 começar por aqui né esse pedacinho aqui mas acho que eles não vão alcançar eles não estão alcançando essa área aqui porque eles não estão tirando aqui ó deixa eu remover esse cara aqui e liberar ele aqui ó pronto e aí vamos passar uma uma linha reta aqui agora eu tô vendo que eles não estão alcançando eita peraí que tem que desconstruir desenraizar aqui ó aí até aqui e aí é que eu coloco uma escadinha para subir né começar a gastar madeira aí tá acumulando muita madeira ver se é que eu consigo zerar essa madeira para tirar daqui se eu parar de colocar tronco aqui dentro sim né remover aqui ó e eles só vão pegar madeira daqui de dentro agora que eu quero trocar a posição desse cara aqui quero virar ele para baixo e tem gente sem cama em dois sem cama Marcelo presta atenção ah tá peraí que ainda faltou aqui ó acelera aqui a construção disso aqui que a minha cama já tá pronta ele só não estão chegando lá em cima liberar mais um construtor conforme for liberando agora vou liberando construtores e carregadores tá já vou liberar aqui a área das fazendas também ó para plantar e colher batata então batata e cenoura estabilizou muito bom aí ó construiu aqui a a tá produzindo 250 HP né famoso cavalo vapor mas eu preciso terminar isso aqui e isso tá aqui então outra seca aí tá vendo por isso que eu tenho que pesquisar logo essa bagaça vamos lá vamos pesquisar agora então eu já pesquisei tô viajando só falta começar a produzir mesmo agora eu tenho 14 de metal tem alguém trabalhando tem beleza e ó tão tirando os troncos já daqui de dentro tem 129 vocês vê né era só uma configuraçãozinha básica no episódio passado para resolver o problema né não precisava não tinha né segredo nenhum era uma configuraçãozinha básica mas tá bom acho que seria interessante eu construir aqui uma né um estoque de troncos aqui também aqui ó neste ponto e aí eu traria todos os troncos para cá já né ele vem marcado ali como 180 né o desejado acelerar a construção dele e aí os troncos já começaram começaram a vir para cá e aí eu teria já dois estoques separadinhos já de de tronco tem gente sobrando mais um construtor Beleza então agora eu tenho quatro construtores e quatro carregadores agora eu posso já começar a liberar carregadores ó Eita tá na prioridade máxima droga é prioridade normal aqui os carregadores um dois três quatro embora saiu todo mundo aí e agora eu coloco para voltar aí e isso agora os que vão nascendo vão vão encaixando aí para para carregar olha estão trazendo os troncos para cá agora vai ficar pertinho aqui da produção de tábuas construiu a fundição pro né o tá vindo para cá já a sucata já tá vindo para cá então alguém já vai ter que assumir isso aqui vamos acelerar aqui o processo então o Iago já vem para cá já e já deve estar vazio esse aqui ó eu desliguei ele né não ainda não estão trocando ainda de armazenagem né que eles vão dar prioridade para pegar os troncos que estão aqui dentro e aí essa área que eu tô extraindo o tronco eu vou mudar o sistema nesse aqui ó e tome mais uma seca e aumentar a prioridade de remoção dessas árvores aqui aí pronto agora puxar aqui a rua puxar até aqui na verdade porque aqui eu vou colocar um uma escadinha para subir ó então aqui vai mais vix dois três é aqui não vai porque aqui eu vou fazer diferente três de altura perfeito e aqui eu vou fazer isso aqui ó colocar a escadinha de subida assim ó um dois três de altura e eles vão alcançar essa parte superior aqui e aí eu vou meter uma ponte aqui depois para atravessar para lá essa área toda aqui eu vou encher de água e aí sim eu vou ter uma caixa d'água decente né porque aí vai manter água aqui nessa área aqui e aqui nunca vai secar para nem soltando de água que eu tenho armazenado agora e comida então tá funcionando deu certo deu bom deu bom vamos terminar esse episódio aqui em alta eu tô vendo gente com sede aí andando essa quantidade de de baga aqui ó tá sendo suficiente para manter a criação tá então não precisa nem mexer em nada aqui aqui pode manter assim depois mais para frente quando a gente tiver já bem pesquisado estabilizada eu posso montar um outro local né mas opa começou a nascer as árvores aqui em cima vou colocar pelo menos um aqui para colher né assim que tiver castores disponíveis esvaziou já aqui esvaziou vamos tirar agora daqui certo e fazer um estoque de troncos que ele vai ficar aqui assim dessa forma três quatro cinco seis por enquanto acho que deve tá bom e aí eu subir desta forma aqui ó um dois três quatro cinco né tá vendo o último ali eles eles conseguem chegar vão priorizar pelo menos esse e este aqui né para formar o caminho para eles entrarem a demora que a condição para quem não conhece né dois de sucata por 0,2 troncos demora quatro horas para produzir um metal né eu tenho uma carga horária aí de trabalho de 16 horas por dia se trabalhar sem por cento do dia e se trabalhar sem por cento eu vou produzir quatro barras dessa aqui por dia se trabalhar sem por cento se focar né então é um negocinho que é meio chato né de de produzir não é tão simples assim não na verdade eu acho que tá lenta produção é a talenta por tempo não acho que não é isso não é não é rápido também mas que nem por exemplo aqui ó a placa é uma por hora né é que depende da eletricidade que tá sendo aplicada né é não é quatro horas não é menos mas acho que deve ser umas três eu tô praticamente 10 por cento do 12 por cento entrando aqui de eletricidade não acho que eu falei besteira vamos esperar voltar a eletricidade para ver qual que é o seu ritmo de trabalho no momento eu tô produzindo três por dia é isso é que desde quando mudou o sistema de energia do jogo né a maneira como a energia gerada na água eu não joguei mais né eu só fui só acompanhando os pets e tal mas eu não joguei mais não ó já tá rolando a parte de cima aqui ó já posso até passar as ruas aqui ó só que essa rua que eu não gostei mano dessa rua achei feio para caramba fazer isso aqui vou trocar essa rua aqui vamos deletar ela tira toda o mano muito feio essa aqui talvez ela combine com alguma coisa né mas no momento ali não ficou legal não vamos usar essa foi essa aqui que eu usei né esse aqui é o caminho do sapo aqui faz um sapinho tá é meio estranho também ó meio zoado né eu vou colocar o caminho de de cascalho aqui vamos colocar o cascalho 2 vamos ver melhor melhorou né aqui até aqui pronto aí ó aí eu vou começar a passar as ruas aqui em cima a o cascalho só vai no solo aí não tem jeito eu vou ter que trocar aqui para rua normal né porque por cima aqui tanto faz né por cima não faz aí ó dessa forma vai ficar legal isso aqui hein só continuar puxando aqui que vai dar bom tá aqui eles estão trazendo madeira para cá agora beleza plantando ainda não chegaram aqui ó nessa parte aqui que é onde eu quero jogar água aqui vamos acelerar essa construção 44 castores 9 crianças beleza acho que estabilizou aí a minha população é com essa quantidade de incubadoras a gente vai chegar aí talvez aí em 60 de população aqui eu nunca joguei no difícil né realmente tanto tempo nesse jogo então é mudo um pouco na expectativa de vida quantidade que eles bebem quantidade que eles comem e aí fica complicado definir mas se eu não me engano quatro incubadoras você conseguir manter ali mais ou menos 50 de população e eu tô com seis aqui eu acredito que pelo menos 60 estabiliza 60 adultos tá 60 adultos trabalhando bom para os olhares mais atentos aí né a seca no momento ela já não me agride mais né no momento da situação que eu tô só que a seca tende aí aumentando tá então eu preciso realmente investir nessa parte aqui de de aumentar minha caixa d'água até onde tá chegando o centro do distrito aqui a seca tá ele vem até aqui tranquila então os castores alcançam aqui de boa caramba dois castores feridos eu disponibilizar mais uma parte aqui de medicina 1142 porque que eu tô acumulando ciência porque eu quero começar a liberar a parte do dos golems fazer mais uns leitos médicos aqui ó um dois três quatro pronto eles vão construir aí na manhã só que eu preciso liberar toda a minha parte de produção né de mexer com madeira aqui ó então ainda falta a cabana dos seringueiros e falta ainda oficina de carpintaria né um aqui depende do outro mas ao preço que eles são né o golem eu não sei se eu vou precisar de algum dos dois não tá vendo ali é só ferro mesmo e e placas e engrenagem né é para produzir para montar o golem precisa de uma das três das peças né são os quatro membros né o torso e a cabeça 36 horas para montar um golem né com se tiver 100% a energia e depois a recarga deles eu tenho que fazer um local específico para eles irem recarregando então vamos começar a liberar a parte dos golems é que eu queria liberar o quebra número né eu já vou ter o material para construir o quebra número isso vai liberar um monte de castor ó quatro castores eu vou liberar aqui ó liberando o quebra números acho que vale a pena só que ele consome 500 né de eletricidade esperar terminar essa seca aqui para gente finalizar por cima né tá tudo certo ó aqui ó é o seguinte eu vou tirar vou remover esses caras aqui não precisa de tantos assim aqui e aqui eu vou colocar um cara para começar a pegar as castanhas né o ideal é que você não esteja cortando madeira a onde você tá plantando para pegar os itens tá o ideal seria esse mas eu por enquanto tô precisando da madeira então vou colocar um cara aqui ó posto de coletor para ele coletar as castanhas tá e eu preciso de mais uma cozinha vou liberar aqui castanhas grelhadas também aqui ó certo dessa forma e aí vai acumular os dois ali eu preciso mais uma cozinha que ele não cozinha duas coisas diferentes ao mesmo tempo e aí dessa forma aqui eu libero agora que tem gente a parada tá para quem não percebeu tem dois castores sobrando já então tá aumentando a minha produtividade bastante agora né tem quatro construtores ó dez carregadores que carregam o dobro do peso então agora que tá começando realmente a engatar a base né até até aqui eu só só fui canelando né até esse ponto aqui eu só fui canelando agora começou a engatar beleza seca terminou um castor vai ir para cá para o posto de coleta automaticamente né ela já vai começar a coletar as castanhas certo e o outro castor que tá sobrando ele vai vir para cozinha que eles já estão construindo agora entregando todos os materiais eles já vão começar a construção eu pulei eu acho que eu pulei uma comida né porque deixa eu ver aqui ó eu pulei a semente de girassol ó eu fui direto para batata grelhada e aí eu pulei o pão também eu fui direto para castanha grelhada né mas tá bom a gente vai 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 fornecer todo esse bem-estar aí quanto mais bem-estar o castor tiver mais eficiente ele vai ser então eu preciso de alguém aqui cozinhando eu quero que ele frite as castanhas castanhas grelhadas ó uma castanha 0.1 tronco igual a duas castanhas grelhadas certo já já vai começar aí começou a produzir já perfeito então temos já de comida cenoura batatas grelhadas e castanhas grelhadas né voltou a eletricidade vamos ver qual é que é o tempo aqui então é 4 horas mesmo 4 horas mesmo achei que eu tava errado mas pelo visto é que ele mostra ali o tempo real né ele mostra o tempo real que mostra aqui em cima aqui é a produtividade né então as 4 horas a 10 por cento tava demorando 40 horas era isso que tava acontecendo aqui ele mostra ao tempo real de produção então é isso isso mesmo tá não tava errado não só não sabia só não sabia que eu não estava errado como é que tá minha rede de energia aqui tá produzindo total de 500 600 600 quase 700 cavalo-vapor passou de 700 ó 770 chegou a e voltou mais uma produção o que eu gasto total são 420 né mas nunca chega ali no máximo que eu preciso show de bola ótimo 50 castores começou a sobrar mão de obra até que agora sim podemos bater o martelo e a gente dizer aqui ó está estabilizado pimba daqui em diante agora né é ladeira abaixo beleza finalizar esse episódio por aqui no próximo aí começou a aumentar já até ali é o bem-estar dos castores ó subiu para 9 o bem-estar total agora caiu para 8 o 9 de novo mas tá bom finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio deu trabalho hein caramba no hard foi hard estabilizar mano 5 episódios quase GG né nenhum dos episódios mas tá bom estabilizou ó estão construindo já toda a área aqui que eu que eu determinei é o DIC lá lembra aqui ó como é que já tá aí terminar de fechar isso aqui a gente se vê no próximo episódio valeu VALOU VALOU VALOU